E fala galera, aqui é o Juninho e o Lorenzo Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, como prometido Eu fiz uma enquete ontem no meu canal De qual o mapa que vocês queriam que eu zerasse com o Lorenzo O Block Dash ou o Rush Hour? E como vocês podem ver aí na tela O Block Dash venceu com 63% Acho que é isso, a última vez que eu vi estava 63% O Block Dash venceu a votação com 63% Então hoje o vídeo vai ser tentando zerar o Block Dash com o Lorenzo Então vamos começar Galera, o mapa já vai parar E tentando zerar o Block Dash, né mano Eu fui ver lá Nas sugestões de vídeo, né De estão blocais Qual mapa vocês querem que eu zere com o Lorenzo O Block Dash ou o Rush Hour? E por incrível que pareça, o Rush Hour não teve mais voto Por incrível que pareça não, né Porque vocês que decidiram E finalmente o que teve mais voto foi o Block Dash, mano Então hoje a gente está aqui fazendo o nosso vídeo Tentando zerar o Block Dash Eu e o Lorenzo Parte 1 Porque ainda vai ter várias partes, né mano E olha o Lorenzo Manda algum emote aí, Lorenzo O Lorenzo está ali, né mano E o vídeo de hoje vai ser esse Tentando zerar o Block Dash com o Lorenzo, né mano Ih gente, já morri Mas é a primeira parte Então vamos para a segunda Galera, então vamos para a segunda rodada O Lorenzo colocou a skin do Bananão E eu estou com a skin da Frozen Valkyrie, mano Frozen Valkyrie, como é que fala? Eu não sei É assim eu acho Então Nossa gente Eu vou tentar zerar E como de costume Que eu já estou acostumado Eu vou tentar fazer as burras também E olha, não era tão ruim Atravessar o bloco não, tá Eu era um bom Eu estou ficando ruim, sei lá Nossa E gente Como vocês sabem O Block Dash venceu, né mano O Block Dash venceu a votação com 63% E o Roche Hour estava com 38% E o vencedor foi o Block Dash Olha, fiz a burla E o vídeo de hoje vai ser Tentando zerar o Block Dash parte 1 com o Lorenzo E eu já vou começar com essa burla de cá Que me atrapalhei todinho E ainda consegui Mas agora Agora que o senhor Lorenzo já morreu, mano Gente Eu pensava que o Lorenzo Tinha sido eliminado, mano Mas olha O Lorenzo está jogando bem Eu até pausei Só que eu despausei Para falar aqui para vocês Eu pensava que ele ia ser eliminado E eu pausei, né mano Para a gente fazer outra parte E o Lorenzo não foi eliminado, gente Sinceramente Meu Deus O Lorenzo está pro player hoje, gente Então Já que ele não foi eliminado Então bora, né Tentar zerar Acho que a gente está Sei lá Um minuto, eu acho A gente começou a jogar ainda agora Eu não sei quantos minutos Mas Quando eu e o Lorenzo Fui eliminado Eu vou fazer O negócio aqui E vou ver quantos minutos Que a gente ficou tentando zerar Então bora, né Fazer essas partes aqui, mano E É isso O vídeo de hoje Vai ser tentando zerar O Block Dash, mano Então já deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações E olha A parte do espinho Deixa eu mostrar para vocês Como é que se faz Assim Quase Nossa Nossa E da bica Eu voltei rápido Quase 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 Que eu fui eliminado, cara Então Comente aí, gente Comente aí A sugestão de vídeo, né Galera Eu estou muito cansado mesmo, cara A gente já está Dois minutos jogando Dois minutos Eu não estou Tipo assim Ainda dá para a gente jogar mais, né Mano Eu não estou muito cansado, não Para falar a verdade O meu objetivo desse vídeo É zerar A gente já está Dois minutos jogando Então vamos tentar Galera Acho que dois minutos Já se passaram A gente está mais ou menos Três minutos Ou dois ainda Mas eu vou ficar pausando, tá, gente Porque vai ficar muito grande E eu vou fazer as contas no final Já volto Finalmente conseguimos Cinco minutos jogando E a parte do espinho vai vir, cara Se assim já está difícil Quando a parte do espinho vier Já era, cara Tomara que a gente jogue bem Mas então Cinco minutos já, mano Cinco minutos A gente vai zerar A gente vai zerar, mano Já está seis Cinco minutos A gente já fez a burla Nossa Bora, Lorenzo Foca, mano Não morre Porque já está seis minutos Né, Lorenzo Porque o Lorenzo está Em outro lugar Carregando o celular, mano E nossa A gente vai zerar A gente vai zerar Mas quando vier a parte do espinho Aí complica tudo, né, mano Agora eu não vou cortar Eu não vou cortar, galera Essa parte Porque a gente está quase conseguindo já Então eu não vou fazer nenhum corte Eu vou deixar essa parte mesmo, gente Ai, gente Quando a parte do espinho vier, mano Nossa Já veio a parte do espinho, Lorenzo É essa parte Bora Parte do espinho Bora Bora, Lorenzo Ih, Lorenzo Foi eliminado Então, galera Eu vou encerrar o vídeo Para me falar um negócio aqui Para vocês A gente ficou Cinco minutos jogando Eu já vou explicar mais para vocês Galera Cinco minutos Cinco minutos E eu acho que para zerar o bloco 10 Tem que ser nove minutos, cara Muito difícil Mas a gente jogou bem, né, mano Então esse foi o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Dá o like E cinco minutos é muita coisa, né, Lorenzo Cinco minutos Se vocês quiserem que a gente faça a parte 2 desse vídeo Comente aí Mas foi cinco minutos, né Melhor do que nada Tchau Galera Galera A gente ficou cinco minutos tentando zerar o bloco 10 Conseguimos Não conseguimos É uma boa meta É uma boa Porque a gente ficou cinco minutos, mano Tentando zerar o bloco 10 E é melhor do que nada, né Pelo menos a gente conseguiu ficar cinco minutos tentando zerar Então esse foi o vídeo Dá o like Que foi muito esforçado Eu tive que ficar cortando as partes Para não ficar grande Então, galera É Teve muito esforço, mano Então A meta desse vídeo vai ser 20 likes E vê se vocês conseguem Porque esse vídeo deu muito esforço Porque eu tive que ficar cortando Porque a gente ficou cinco minutos jogando Aí eu fiquei cortando as partes Para não ficar grande Então dá o like Me ajuda aí Tchau